E os contratos firmados pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem ser renovados até o dia 31 de dezembro. A prorrogação do prazo vale para todos os contratos firmados para o segundo semestre de 2010, o ano de 2011 e os primeiro e segundo semestres deste ano. Todas as informações estão no site do FIES.